Recomendamos que não se façam. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trazer uma espetividade ao vivo. Sofreu um pequeno acidente aqui. A serpente conseguiu morder. Olha o jeito que ela está aqui. A boca dela, as presas dela. Então é o seguinte, esse é um trabalho que a gente não recomenda que se faça.